Olá, eu sou a Marcia Signorini, esse é o Gráfica Drops, e hoje é dia de livro notável. O título que eu escolhi para hoje é esse aqui, Il était une fois, era uma vez, em francês. Esse exemplar é da primeira edição, que é da editora Seule Jeunesse, francesa, publicada em 2010. Ele foi traduzido e editado no Brasil em 2015 pela editora Positivo. Esse livro notável, ele tem um ilustrador mais notável ainda, que é o Benjamin Lacombe. Ele é francês, nasceu em 1982 e cursou a Escola Superior de Artes Decorativas em Paris. O trabalho de conclusão de curso dele já foi um livro infantil, escrito e ilustrado por ele mesmo. E o título era Cerejas e Azeitonas. Ele foi publicado em 2007 nos Estados Unidos. E já de cara, ele foi indicado como um dos dez melhores livros infantis pela revista Times, americana. Desde então, ele vem se dedicando à ilustração, à pintura, tem obras dele em vários museus do mundo inteiro. E ele já publicou mais de 30 títulos, entre livros infantis, livros de ficção, romances, esses álbuns de óperas, né, ilustrados, um mais lindo que o outro. Em clássicos infantis, ele publicou, entre outros, o Bambi, a Branca de Neve, o Mágico de Oz. Publicou outros também de gênero fantástico ou de ficção, como os contos da Edgar Allan Poe, um outro que é o Herbário das Fadas. Álbuns de óperas, como a Carmen, Madame Butterfly. E tem muito material na internet sobre os livros, sobre as pinturas, as ilustrações, sobre a vida dele, enfim. Então, eu deixei vários links aqui na descrição para quem tiver interesse em se inteirar mais da obra desse artista. A editora espanhola Edel Vives publicou vários livros dele, mais de 20. E eles, cada livro que sai, eles fazem um daqueles book trailers que são maravilhosos. E foi por meio desses anúncios que eu descobri esse livro, Era Uma Vez, que é o nosso tema de hoje. É um livro de capa dura e na capa tem alguns detalhes em relevo e sobre esse relevo tem também um verniz UV aplicado, um verniz UV high gloss. Bem, esse livro, então, apresenta oito clássicos infantis. Cada um é uma dupla em pop-up no livro. Então, tem a polegarzinha do Hans Christian Andersen. O Pinóquio. Madame Butterfly. Chapeuzinho vermelho. O Fantástico Alice no País das Maravilhas, que é o meu querido. O Barba Azul. A Bela Adormecida. E o Peter Pan. Então, cada um tem uma dupla no livro com a visão do Benjamin Lacombe sobre essas histórias infantis que são clássicos. Então, ele ilustrou também esse Alice no País das Maravilhas. Tem ilustrações em duas cores e também ilustrações a quatro cores. A Bela Adormecida... Amém. E ele tem alguns folders que, quando alguma parte da história não cabe nas páginas do livro, ele lança a mão desses folders. E aí a ilustração sai do livro e alcança outros espaços. Bom, eu acho fantástico e notável esse livro e o ilustrador Benjamin Lacombe. Espero que vocês tenham gostado e hoje eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau! Até mais!